Uma conversa para pessoas inteligentes. De princípio, os primeiros filósofos buscavam arque, a origem de todas as coisas. Um filósofo dizia que a origem de todas as coisas era a água. Outro dizia que a origem de todas as coisas era o fogo. Outros davam um nome tão esquisito que dizia o Apeiron. Então, outroras, nesses tempos antigos, qual a crença que a gente deveria acreditar? Muitos acreditavam nos deuses gregos, acreditavam em Zeus, em Hermes, em Tote. Lá no Egito. Então, o que a gente deveria acreditar? Será que existe regra lógica em nossa lógica de raciocínio de nossa crença? Buscamos cada vez mais exemplos. Muitos sustentam a crença do criacionismo, que um deus criou tudo, um deus inteligente. Hoje, tem até um nome chique, design inteligente. Inteligência, design inteligente. Nome norte-americano, americanizado. Todos somos meios americanizados. Sistemas de crenças, direita ou esquerda. Melhor, a direita, trazida do norte-americano. Uma revolução de esquerda, trazida da Europa, ali da Alemanha. Então, a disputa hoje é um debate para inteligentes, que diz Deus criou tudo e todos, assim como afirma no Salmo 100? Deus nos criou? Ou apenas somos uma batida cósmica de um certo ou de um tal do Bing Bang, onde ninguém sabe onde surgiu. E ainda sustenta uma crença de evolução, Charles Darwin. Que a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Eu trazo em si a primeira cena, ou melhor, uma das primeiras cenas do filme Profecia Celestina. De tanto homem evoluir, aonde ele chegará? Qual é o último estágio da evolução humana? São apenas teorias. Teorias do Big Bang, teorias da evolução. E teoria do criacionismo, de um Deus inteligente. Se tudo é teoria, então a gente tem o direito de acreditar naquilo que é mais lógico. Que mais sustenta a nossa fé. Mas, é bom a gente ter uma lógica coerente para não acreditar em qualquer bobeira. Como diz um filósofo aí, que eu não vou citar o nome. Mas, ele diz. A maior bobagem do ser humano, ou melhor, parafraseando uma livre interpretação do pensamento dele. O impossível do ser humano, depois de deixar de acreditar em Deus, começa a acreditar em qualquer coisa. Mesmo assim, deixando de acreditar em Deus, começamos a acreditar em extraterrestres, em alien. Mesmo assim, continuamos a acreditar em alguma coisa além de nós. Fora de nós. Terminando esse sopro do ser humano, esse grito do ser humano de piedade, de socorro, de algo que vem de fora. Terminando esse vídeo, não é bem o vídeo, mas é um áudio, porque eu estou com pressa. Na pressa da vida, da vida que me leva. Então, termina esse áudio, afirmo. Existe uma nova religião, bem autêntica, bem recente. Criado nesse século XXI. Pastafari. Que o mundo é sustentado por um Deus feito de macarronada. Que os tentáculos dele são macarronadas. Que é a gravidade explicada, porque os tentáculos desse Deus feito da pasta de macarrão sustentam o mundo. Pasta quer dizer negócio do macarrão. Fari fez a junção da religião Rastafari. Formando tudo, depois come, vai perdendo a sua crença e Deus começa a acreditar em qualquer bobagem. Falou, fique com Deus. Papo para inteligente. Ou melhor, papo para inglês ver.